Bom dia, amores! Paz do Senhor! Como é que você tá aí do outro lado? Tudo bem com você e com a tua família? Eu espero que sim. Bora iniciar mais um vídeo? Meu povo, hoje eu quero falar uma palavra que o Senhor tem falado muito comigo através dela e eu também preciso testemunhar algumas coisas aqui, lembrando que eu não tô aqui pra poder falar o que é certo e o que é errado, apenas aquilo que o Espírito Santo fala comigo, tá? Então assim, com cada um o Espírito Santo vai tratar de uma forma, mas eu creio que tudo aquilo que está acontecendo comigo hoje é pra curar outras feridas de outras mulheres, de outras pessoas que estão passando ou que ainda vão passar. Então que esse testemunho, né, venha te dar força pra você entender algumas coisas e simplesmente persistir naquilo que o Espírito Santo quer. Então, bora pro vídeo! A palavra, gente, que eu quero compartilhar com vocês, tá em Lucas capítulo 11, a partir do verso 34 que fala assim, Os olhos são a candeia do corpo, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. O que eu vejo através dessa palavra? O Senhor fala muito comigo com aquilo que eu assisto. Eu não sei o que você tá passando aí do outro lado, muitas das vezes a gente, quando a gente passa por diversidades, muitos momentos difíceis, aonde tudo tá dando errado, a gente tem aquele costume de, no dia, de assistir a algo pra distrair, né, e a gente esquecer um pouco daquilo que a gente tá passando, pelo menos comigo é assim. E em muitos desses momentos, eu queria assistir coisas que me faziam esquecer de quem eu era, do que eu tava passando, da minha dor, e não é o que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo de Deus, ele sempre quer que a gente passe pela prova de fogo ao lado dele, pra que a gente veja que a gente consegue suportar a dor, o fogo, as águas, a tempestade, pra que a gente entenda que o poder é dele e não o nosso. Então, quando a gente dá essa silenciada na nossa mente, nos nossos olhos, assistindo algumas coisas que acabam, né, fazendo a gente esquecer da dor, daquilo que a gente tá passando, muitas das vezes, se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente assiste, acaba apagando até a presença do Espírito Santo. Gente, algo que eu quero falar aqui, é algo que eu tenho vivido, tá? Eu não falo nada além daquilo que eu vivo. E muitas das vezes eu até falo, Senhor, quando é o momento certo de eu falar? E aí eu espero ele, pra poder realmente abrir meu coração aqui pra cada uma de vocês, porque eu creio que muitas mulheres que me assistem, às vezes, isso que eu vou falar pode ser uma coisa que choque a vida dela, mas é realmente aquilo que eu vivi, aquilo que o Espírito Santo pediu pra mim. Vocês me perdoam pela minha voz, eu tô com a garganta bem, ainda se recuperando, esses dias eu peguei uma gripe forte, mas o foco não é eu, eu espero que o Espírito Santo fale muito com você. E esses dias, eu tava muito relutando com o Espírito Santo, porque eu tava passando por muitas coisas que não vêm ao caso agora, muitas dores, muitas aflições, que eu queria me esquecer, esquecer quem eu era, esquecer a situação, igual eu acabei de falar. E o que que acontecia? Eu tinha uma descarga do meu dia, que eu corria pro meu dorama. Ah, é, Evelyn, mas o dorama não tem problema nenhum, não tem cena nenhuma. Não, gente, quem disse que eu tô falando que tem? Veja bem, é aquilo que rouba o teu coração. Às vezes, não vai ser um dorama. Às vezes é um Instagram, às vezes é uma novela mexicana, às vezes é um filme, uma série, às vezes é alguma coisa que você simplesmente goste muito. O que roubava o meu coração, o que roubava o lugar do Espírito Santo no meu coração, era o dorama. Quando eu assistia o dorama, eu esquecia de Deus, eu esquecia de quem eu era, eu esquecia até dos meus filhos, eu tava ali naquele momento, eu adorava, sabe? E o Espírito Santo falava pra me entregar, e eu falava, não, agora não. Agora não, agora não, essa semana não. Muita coisa acontecendo, eu tô estressada, eu não quero, não vou, não vou, não quero, não vou, não vou. E eu relutando entre a carne e o Espírito. E, gente, às vezes a gente vai se deparar com a internet, se a gente vê algumas pessoas falando de dorama, outras já vêm em cima comentando e falando um monte de baboseira. Veja bem, não é que é pecado, mas tem algumas coisas, igual a palavra de Deus fala, os nossos olhos são a janela, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai estar consumindo, sabe? Abrindo a nossa casa pra assistir. Tem filmes, né, eu falo em si, não só o dorama, que a gente liga a televisão e fala, meu Deus do céu, é melhor desligar. Porque aquilo realmente abre, sabe, brechas pra que o inimigo venha trabalhar na tua vida. Então, cuidado, eu não tô falando somente do dorama, eu tô falando daquilo que o Espírito Santo falou comigo. Mas teve fases que foram filmes, séries, que acabavam desrespeitando o nome do Senhor. E a gente sente quando desagrada a Deus, né? Peça sabedoria e discernimento pra Deus todos os dias, logo que você acorda. Fala, Senhor, tudo aquilo que eu for assistir, tudo aquilo que eu for ouvir, me direcione em tudo. Gente, é sério, tudo ele vai te direcionar. Tinha coisa que eu falava, ah, não tem problema nenhum. Mas quando eu assistia, depois de um certo tempo, eu falava, cara, bem que o Espírito Santo falava pra mim, tá vendo? Não é legal. Uma das coisas que andou acontecendo comigo esses tempos atrás, eu assistia o dorama e eu esquecia de tudo. E era uma descarga, era uma válvula que eu tinha de esquecer, realmente a situação que eu tava passando. E eu não queria estar jejuando, de acordo com aquilo. Eu queria realmente matar minha carne. Não, não queria. Eu queria realmente elevar minha carne assistindo. Era algo muito assim, gente, que eu não consigo explicar pra vocês. Era algo assim que eu gostava muito. Aí o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E algumas coisas que eu andei assistindo, tinha séries que eu colocava e realmente pegava versos da Bíblia que acabava colocando como se fosse Deus, mas não era Deus. Era o adversário. Então, toma muito cuidado com os doramas que você for assistir, porque sim, tem alguns que são consagrados pro diabo e são alguns que a maioria, né, que eu, pelo menos, os que indicava aqui pra mim, aqui em casa, no Netflix, eu colocava. Eu tinha até um aplicativo onde eu assistia vários doramas em outras plataformas. E, gente, realmente indicava muitos, muitos mesmo, com esse sentido de, sabe, disfarçado, falando de coisas de Bíblia, palavras da Bíblia, que nem teve um que eu assisti, que eu comecei a assistir e o Espírito Santo falou muito comigo. E o nome já diz tudo, né, desgraça seu dispor. Ah, mas a fulana crente assistiu e não sei o que, ela gostou. Sim, mas eu não tô aqui pra falar quem assistiu, eu tô falando aquilo que o Espírito Santo falou comigo. E, porque, às vezes, a gente fica, ah, é porque o fulano pode, então eu também posso. Sabe, peça muita sabedoria pra Deus pra que você venha fazer aquilo que Deus gosta. Sabe, não aquilo que as pessoas estão fazendo ou gostando. E quando eu coloquei esses, entre outros, vários, que eu nem vou ficar colocando aqui nome, é, o início da abertura, já, do, do, do Dorama fala que ele é o Alfa, ele é o Ômega. Quem que é o Alfa, gente? Quem que é o Ômega? Sabe, peça muita sabedoria pro Senhor, porque senão você vai acabar passando, assim, nesses becos da vida e você vai acabar esquecendo a presença do nosso amado simplesmente por coisas tão banais. Eu, na hora que eu coloquei, eu falei assim, eu tava, foi num dia que eu tava com muita raiva, tava acontecendo muitas coisas e eu tava muito chateada. Eu também tenho esses dias, acredite. E eu tava falando assim, pro Santo, eu não quero graça. Eu tô com raiva. e aí eu coloquei um Dorama. E nesse dia, começou a acontecer essas coisas, essas palavras aí no Dorama, eu peguei, tirei. Eu falei assim, por mais que eu tô com raiva, eu não quero tirar tua presença daqui de casa e eu não quero, sabe, exaltar nada que não seja a sua presença. Então, gente, o que eu tô falando aqui não é pra julgar ninguém, tá? É simplesmente pra falar que cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você liga a tua televisão pra colocar pros teus filhos. Às vezes, a gente faz as coisas sem perceber mesmo. E, gente, isso tava fazendo mal pra mim porque eu tava esquecendo dos momentos com Deus, eu tava esquecendo de quem eu era, das coisas que eu... Não que eu ficava o dia inteiro assistindo, mas tinha um certo momento ali do meu dia que eu ficava, ai, eu não vejo a hora de estar ali assistindo, sabe? E não que isso é pecado. Muitas coisas que o Espírito Santo vai pedir pra você, muitas das vezes nem é pecado. Mas se tiver tomando o lugar dele, se você estiver mais feliz com aquela novela, com aquele momento seu ali do Instagram, com aquele filminho, com aquele negocinho que você gosta de comer todo dia, se aquilo te deixar mais feliz do que a presença, do que a palavra, cuidado, minha amiga, vigia, ora, sabe? Fala, senhor, tá aqui, eu vou me desintoxicar. Gente, é igual bebida alcoólica, é igual quem usa droga, tem que ter um tempo. Quando a pessoa quer se limpar de tudo aquilo, ela passa um tempo isolado de algumas coisas pra ela realmente se desintoxicar daquele vício. Então, quando o senhor me pediu, eu falei, ah, não é pecado, todo mundo faz, fulano, fulano, crente, não sei o que, evangélica aqui, assiste, porque comigo, Deus, a gente quer se cobrar, eu pelo menos sou assim. E aí o Espírito Santo falou, eu quero te desintoxicar, eu quero te mostrar que você não precisa dessa alegria momentânea. Aí eu falei, não, então tá. Gente, foi uma luta, foi uma luta, porque nos primeiros dias, primeiro dia eu entreguei, eu relutei, e aí eu ficava com aquilo, pega, 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 pega de volta, pega de volta, eu falei, vou pegar de volta, não vou aguentar, não vou aguentar ficar sem, ah, minha novelinha é do final do dia, às vezes eu acabo de fazer o serviço, já não sai de casa, é aquele negócio, né, ah, já não sai de casa, já não tem nada pra fazer, pelo menos é um negócio que eu distraio. Quem diz que o Espírito Santo quer que você se distraie, ele quer que você realmente veja a situação que você se encontra, pra que você ore, pra que você clame a ele, pra que você veja o agir dele. E aí eu peguei e entreguei, primeiro dia foi luta, segundo dia foi mais ainda, terceiro, começou as coisas a amenizar, quando foi ver, gente, uma semana se passou, e eu já não tava naquela dependência, de querer assistir, de ver, e não, e o pior, o Espírito Santo pediu, quando eu tava pra uma final de série, que eu tava assistindo de dorama, e eram os últimos capítulos, então eu tava, eu assistia a série inteira, quando eram os últimos capítulos, que eu ia descobrir o que ia acontecer, o Espírito Santo pediu pra me entregar, então assim, eu falava, nossa, não sei nem como que vai terminar, e simplesmente eu, aí eu ainda falei pra Deus, aí eu ainda falei, Deus, eu vou terminar de assistir essa série, aí depois eu entrego outras, ele, não, 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 é agora, é agora que você vai matar a sua carne, aí eu entreguei, chorei, ai gente, eu sei que vocês vão falar, ai que besteira, chorar por coisas, gente, quando a gente mata a nossa carne, a gente, é, renunciar a coisas que a gente gosta, a gente fica furiosa, o inimigo nos tenta de tudo, qualquer maneira, tudo começa a ficar, muito maluco no seu dia, mas vale a pena, porque a gente vê que, a presença de Deus é muito melhor, e muito maior do que qualquer outra coisa, então naqueles dias eu fui tentada, mas na primeira semana eu vi, que eu consegui, eu fiz de um mês, para começar, e aí a primeira semana, para honra e glória de Deus, eu consegui, a segunda semana eu consegui, a terceira eu fiquei, será que eu pego de bola? Falei, não, não, eu vou continuar, e assim eu fui, então assim, vai ter muitas coisas, que mesmo não sendo pecado, é necessário entregar, para que a presença de Deus venha falar, às vezes tem gente que vem no meu Instagram, e fala, eu gosto tanto de você, porque de alguma forma você tem um brilho, sabe, gente, uma coisa que eu falo aqui para vocês, eu sou uma pessoa como você, e do outro lado, eu também fico nervosa, eu também fico com raiva, eu fico irada, eu falo coisa que não é para falar, eu me arrependo, eu choro, mas uma das coisas, que eu sempre orei para o Senhor, eu falei, Senhor, que a tua marca, o teu cheiro esteja comigo, e eu sempre falo isso, gente, porque é a pura da verdade, eu quero ter a marca dele, mas para ter a marca dele, dói, gente, dói, porque a gente tem que entregar muitas coisas, não é só receber, o Evangelho a gente tem que entregar, para que a gente tenha a presença de Deus, para que cada vez mais a gente sinta, é Ele, o toque dEle, a voz dEle, o agir dEle, para que a gente fique perceptível, sabe, ao agir dEle com mais facilidade, porque às vezes no dia a dia, quando a gente está com a carne muito elevada, a gente acaba não conseguindo. Teve um dorama, que eu assisti, chamava Meu Demônio Favorito, o nome já diz tudo, olha só, olha o bebê também já falando, e gente, eu falar, está tudo dando tão errado na minha vida, o que tem de mais eu assistir, eu abri uma legalidade na minha casa, eu assisti, só que assim, eu não assisti ele por completo, eu consumi vários episódios, e todos eles falavam muito, chamavam muito o nome do demônio, sabe, falavam muito demônio, 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 e atraiu muitas vezes, então assim, eu caliquei com aquele volume, às vezes eu ainda até tentava baixar, eu falava, gente, por que eu estou assistindo isso, só porque eu estou com raiva, sabe, gente, às vezes a gente tenta fazer pirracinha, para o Espírito Santo, isso não resolve nada, Deus não vai ouvir você, porque você está fazendo pirracinha, você está fazendo isso, é para você mesmo, você está cavando um buraco para você, e sua família mesmo cair, então assim, naquele dia eu estava com muita raiva, muito estressada, e eu consumi esse dorama, e toda hora eu ficava falando, 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 sabe, a consciência pesou, gente, no final do dia, eu nem cheguei a terminar a série, no final do dia, a presença de Deus veio, falou no meu coração, e eu tive que ser obediente, porque eu sabia das consequências, que eu ia ter, assistindo aquilo, eu sei que muita gente, não acredita em mundo espiritual, engano, é da pessoa, porque não sabe, como é real, o mundo espiritual, mais real do que esse, que a gente vive nessa terra, gente, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, ele conhece suas expressões, ele sabe que você gosta, ele vai colocar as coisas, que você gosta na tua frente, porque o diabo, nunca vai se aparecer, com as coisas horríveis, horripilantes, ele vai querer o que? Te tentar com o que você ama, com o que você gosta, com o que você sente desejo, então assim, cuidado mesmo, essas ilegalidades, que a gente acaba abrindo, abre consequências, consequências muito sérias, no casamento, no relacionamento, na vida afetiva com os filhos, porque realmente, dá uma brecha muito grande, eu fiz isso, aí eu pedi perdão para Deus, aí eu estava muito bitolada, eu peguei, já renunciei algumas coisas, porque é de mim fazer isso, porque senão, eu não consigo gente, porque senão, a voz do Senhor, fica muito distante, e eu acabo não conseguindo ouvir, então, naquele mesmo dia, eu renunciei algumas coisas, pedi perdão, e excluí da minha lista do Netflix, porque sempre tem lá, continuar assistindo, eu fui lá, exclui, eu não vou assistir, porque no fundo, no fundo, ficava assim, eu vou assistir um outro dia, e o Espírito Santo falava, não, eu não quero que você assista, porque você vai abrir, mais ilegalidade na casa, então, eu peguei e excluí, da continuar lá, assistindo Netflix, excluí, pedi perdão para Deus, e prossegui com a minha vida, no dia seguinte, no outro dia, no outro dia, eu tive várias consequências, várias coisas deram errada, eu escutava o sussurro do diabo, o dia inteiro, eu via demônio na minha casa, ah, mas isso não acontece, não acontece, para quem não acredita, para quem está mais ali, com a venda possível, porque quanto mais você busca o Senhor, mais ele te abre a visão, mais ele abre os teus ouvidos, para que você ouça, então, você vê, que as coisas não é brincadeira, então, assim, quanto mais você busca, mais você vê, mais você ouve, mais você identifica, o que agrada, e o que não agrada, e como eu sabia, que não estava agradando, eu tive minhas consequências, eu passei por muitas coisas, várias coisas estragaram naquela semana, várias coisas deram errado, doença, enfim, entre outros fatores, mas o que eu queria vir aqui, falar para você, é que assim, dependendo daquilo que você assiste, vai realmente acontecer, igual a palavra de Deus fala, se os seus olhos, é a janela, e você consome coisas boas, vai estar cheio de luz, cheio da presença, caso contrário, é cheio de treva, então, assim, às vezes a gente briga ali, com uma pessoa ali, o marido, eu já vi várias, já passei várias situações, assim, quando eu namorava, às vezes ele ia assistir alguma coisa, que eu não gostava, que faltava com respeito, às vezes uma mulher com um biquíni assim, assim, assado, e eu ficava louca, gente, às vezes a gente vai falar dele, mas e aquilo que a gente está assistindo, será que o mocinho do dorama, não está chamando a sua atenção, será que aquilo não está ganhando o teu coração, então, assim, o diabo, ele sabe, o que oferecer para você, o que vai te distrair, para te manter disperso, daquilo que Deus quer, então, toma cuidado, toma cuidado no assistir, toma cuidado nas pessoas que estão à sua volta, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai ouvir, sabe, coloca coisas boas, para começar seu dia, louvor, pregação, ah, eu não quero, ah, mas a vida do crente é só colocar, minha amiga, se você não colocar coisas que vão falar da presença de Deus, sabe, é lógico, vai assistir um filme, quer assistir um filme, mas um filme de respeito, um filme que não venha desagradar a presença de Deus, a palavra de Deus, que não venha glorificar, né, os adversários, igual muitos doramas, igual eu falei, que acaba falando versos da Bíblia, teve um que eu comecei a assistir, que falava que era o Rei Eterno, quem que é o Rei Eterno, gente, então assim, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque o diabo está aí o tempo todo para nos enganar, se a gente não tiver sabedoria, no que assistir, no que consumir, a gente vai ficando para trás, né, o Espírito Santo vai saindo, como uma neblina da nossa vida, e a gente quando vai perceber, já está de mão dada com o capeta, com tudo aquilo que a gente tinha de Deus, a gente acaba perdendo, por causa que a presença do inimigo vai ser maior, então, de verdade, esse vídeo de hoje, foi para testemunhar aquilo que eu vivi esses dias, e foi a melhor coisa, eu ter entregado, porque Deus falou comigo fortemente, colocou óleo novo sobre a minha cabeça, trocou o óleo da minha botija, foi assim, a melhor coisa, gente, é lógico, a gente não gosta de entregar o que a gente ama, mas é a melhor coisa a se fazer, porque a presença de Deus fala muito forte, quando a gente entrega coisas que a gente gosta, mesmo que não seja de pecado, mesmo, mas algumas, igual eu falei, realmente estava fortemente, né, eu precisando falar, porque tem coisas que realmente são pecado, mas outras, é igual, doramas e doramas, séries e séries, filmes e filmes, tem filmes que, acabam, gente, sendo tão, nossa, meu Deus do céu, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, enfim, não só o dorama. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo também, será cheio de luz, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado com as companhias que estão ao seu lado, às vezes tem pessoas que você pensa que gosta de você, mas que só estão ali, fazendo aquela imagem, de que gosta, mas por trás, acaba falando mal, acaba te prejudicando, muitas das vezes a gente acaba, em vez de falar para o Espírito Santo as coisas, a gente acaba falando para pessoas, sendo que a gente precisa ter ele como nosso melhor amigo, então tudo que você for assistir, ouvir, consumir, independente do conteúdo, peça a presença de Deus, para que ele te dê sabedoria, para que você não pegue de inspiração dos outros, dos terceiros, e sim uma conexão, sabe, uma coisa íntima entre você e ele, quando você for assistir, você vai falar, não agrada, já vou tirar, sabe, uma coisa assim, bem íntima, e algo gente, que eu preciso deixar claro aqui nesse vídeo, eu disse né, das entregas, das coisas que eu fiz, e de certa forma também, que sirva de inspiração, para vocês que também estão me acompanhando, mas saiba que tudo aquilo que você entrega, tem que ser por um determinado tempo, você tem que colocar começo, meio e fim, e quando eu volto, e pego aquilo que eu entreguei aos pés do Senhor, eu volto com, gente, eu não sei explicar para vocês em vídeo, é algo saciado, sabe, então esse tempo que eu entreguei de dorama, não que igual eu falei, não é proibido, mas, para mim, naquele momento, o Espírito Santo estava me proibindo, de assistir por um tempo, então, quando eu voltei a assistir, eu não voltei com aquela sede, com aquele negócio, ai meu Deus, é tudo para mim, ai eu gosto demais, não, você volta saciado, então, isso que é o mais importante, quando, independente do que você está entregando aos pés do Senhor, tem que você gostar muito, mas, quando você passa por esse tempo de desintoxicação, com o Espírito Santo ali, te dando força, é, para você suportar, a hora que você volta, você não volta com aquele negócio, ai meu Deus, ai, você fala, meu Deus, a presença de Deus é maior na minha vida, e como que eu preciso dele, então, assim, é algo, assim, surreal, gente, só quem entrega, para poder realmente saber isso que eu estou falando, bom, meus amores, eu já vou ficando por aqui, que a presença do Senhor inunde teu coração nesse dia, que a graça do Espírito Santo, te revele aquilo que está oculto, aquilo que está no profundo, que você venha ter um íntimo com Deus nesse dia, e que Ele venha te dar a força, para você fazer tudo que você precisa, em nome de Jesus, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, que Ele cuide cada vez mais da sua vida, e dos teus, a gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe, e até o próximo, tchau!